Olá, sejam bem-vindos em mais um Devocional do Livro de Provérbios. Nós vamos estar falando hoje de Provérbios capítulo 15. O tema é Saiba Responder Certo. Que desafio, não é verdade? Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ter controle de suas palavras quando se comunicar ou quando for dar uma resposta a alguma pergunta é necessário ser coerente e isso precisa ser levado também para o seu relacionamento familiar com os seus entes queridos. Ouvir com sensibilidade, imparcialidade, atenção, paciência e amor que é um hábito que se precisa desenvolver. Ter um diálogo bem objetivo evitará críticas mútuas e até gritos desnecessários. Provérbios 15 e 23 diz o seguinte O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra ao seu tempo quão doce boa é. Vamos orar nesse momento? Senhor, controle as minhas palavras. Não permita que palavras que saiam da minha boca sejam para promover a guerra ao invés de promover a paz. Peço-te que todo o meu ser seja controlado pelo Espírito Santo. Me ensine a ouvir mais que ser tardio em responder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até breve no próximo Devocional do livro de Provérbios.